Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo que já tinha muita gente pedindo. Eu já tinha falado num vídeo anterior sobre a possibilidade de você comprar um notebook usado ao invés de um notebook novo, principalmente por conta dos preços absurdos que a gente tá vendo agora o mercado praticar. E hoje eu vou trazer aqui pra você o guia completo de como você comprar um notebook usado. Só que antes da gente entrar no passo a passo aqui pra você aprender exatamente o que observar antes de comprar seu notebook usado, eu queria te falar alguns pontos. O primeiro é o seguinte, por incrível que pareça, por mais que o preço dos notebooks novos tenha ficado tão alto agora por conta de dólar e por conta de problema de desabastecimento de componentes eletrônicos, o preço dos usados também cresceu. E aí eu não vou saber te falar se isso foi realmente uma sacanagem dos vendedores que aumentaram o preço dos notebooks usados só porque quiseram mesmo, ou se realmente foi uma questão de mercado. O que eu posso te falar é que, pelo que eu venho acompanhando, os notebooks usados, principalmente Mercado Livre, OLX, cresceram o preço à medida que os novos também cresceram. Então, infelizmente, não tá tão fácil assim de você comprar um notebook usado com um bom custo-benefício, mas ainda assim você consegue achar se você souber procurar bem. E aí você pode me perguntar o seguinte, olha, mas se os usados também aumentaram de preço, qual é a vantagem então de eu comprar um notebook usado ao invés de eu comprar um notebook novo? Vou te explicar de uma maneira bem simples. A gente pode fazer um paralelo com o mercado de carros novos e carros usados. O que a gente tá vendo no mercado de carro? Tá ficando muito caro você comprar hoje um carro popular. Qualquer carro popular hoje é R$45 mil, R$50 mil, às vezes até mais caro. Já se você estiver disposto a comprar um carro semi-novo ou um carro usado, você vai conseguir um carro de categoria superior, com mais itens opcionais, com mais conforto, com mais luxos, com mais mimos, por assim dizer, e às vezes com mais segurança por um preço similar ao preço que você pagaria num carro popular novo. Com os notebooks é a mesma coisa. Se você observar, o mercado de notebooks novos tá muito caro. Então hoje, pra você comprar um notebook novo com a configuração minimamente boa, com 8GB de RAM, com SSD pelo menos, você não vai gastar menos de R$3.500 a R$4.000. Então o que a gente tá percebendo? O preço do notebook novo de entrada, ele subiu muito, tá realmente muito caro. Então com esse valor, ou até um pouco menos, você às vezes consegue achar um notebook semi-novo, de categoria superior, e que pode ser um bom negócio pra você. Mas assim, pra ser bem sincero, nem tudo são flores. Quando você vai comprar um notebook usado, você tem alguns riscos, e eu vou deixar bem claro isso aqui pra você, pra você saber exatamente o que você tá fazendo. O maior risco e o principal é você fazer uma compra errada, você comprar um notebook e de repente, quando você receber, você perceber que ele tem avaria, que ele tem trincado, que a tela não tá do jeito que era pra tá, ou que os componentes não estão 100% perfeitos, ou que você de repente tem que fazer algum upgrade que você não tava pré-vendo e vai gastar mais dinheiro. Então esses pontos são os pontos que podem dar problema quando você estiver avaliando o notebook usado. Supondo que você já avaliou todos os pontos fortes e os pontos fracos de comprar um notebook novo versus comprar um notebook usado, e você se decidiu se aventurar pelo mercado de usados, vamos às dicas que eu vou te falar pra que você diminua o máximo possível o risco quando você for fazer uma compra de um notebook semi-novo ou usado. Dica número 1. Onde achar os notebooks usados? O local que eu mais te indico de longe pra você procurar notebooks usados é o mercado livre. Por que o mercado livre? Por dois pontos. O primeiro porque a quantidade de anúncios que tem lá é muito maior que qualquer outro portal. E o segundo ponto é que o mercado livre oferece um programa de proteção ao comprador que funciona. Por que que isso é tão importante? Por que você tá comprando um notebook usado? Pode ser que o vendedor não te falou tudo, pode ser que você compre um notebook e quando você receba ele tem algum detalhe que você não tinha observado ou que as fotos não mostravam. Então um programa de proteção ao comprador que funcione, que você consiga devolver o produto caso você não esteja satisfeito e que você receba seu dinheiro de volta, ele é extremamente importante. E hoje o programa que eu mais vejo funcionar nesse sentido é o do mercado livre. Então pra você que está comprando, que está assumindo um risco, o mercado livre te ajuda muito nesse sentido. O LX vale a pena? Eu acho que vale em alguns casos, mas depende muito da situação. Por quê? Porque no LX, normalmente a grande maioria dos negócios que você faz, você vai receber o produto em mãos. E é muito complicado de você testar um notebook assim de uma hora pra outra. Muitos defeitos, muitos problemas, eles só aparecem com pouco de uso. Então no mercado livre, o fato de você receber em casa, ter mais tempo pra testar e depois poder devolver se tiver algum problema, ele te cerca de mais segurança. Já no LX, depois que você recebeu o produto e pagou, provavelmente você não vai conseguir devolver aquele produto depois pro vendedor, caso ele tenha tido algum problema, algum defeito. Você vai ter um problema nas mãos porque você vai depender do vendedor querer desfazer o negócio. Então o LX eu acho um pouco mais arriscado. Dica número 2. Como escolher bons vendedores no mercado livre? Ó, o primeiro ponto é o seguinte. Você deve procurar os vendedores que já tem uma replação. Isso não quer dizer que não tenha vendedor novo, honesto. Tem muito vendedor de mercado livre que não é loja, que é uma pessoa casual que vende um produto ou outro uma vez perdida e que ele não tem reputação ainda. Então esse vendedor novo não necessariamente ele é um cara golpista. Agora, tem muito golpista que é vendedor novo? Tem, tem muito golpista. Então se você procurar um vendedor que já tenha reputação, você diminui o risco daquela pessoa estar tentando fazer algum golpe ou te enviar um produto diferente do que você comprou, esse tipo de coisa. Um dos golpes mais comuns que tem no mercado livre são vendedores novos que criam diversos anúncios com preço muito mais baixo. E aí quando você compra via mercado livre, o vendedor começa a mandar mensagem te pedindo pra fazer transferência, pra fazer Pix, pra enviar o dinheiro por fora do sistema do mercado livre. E você não deve de forma alguma fazer isso, porque o programa de proteção ao comprador do mercado livre, ele funciona quando você paga via mercado pago, que aí o dinheiro fica preso até você confirmar que a compra deu tudo certo. Se você faz uma transferência, Pix, seja lá o que for, por fora pro vendedor, você perdeu totalmente a cobertura que você teria e a segurança que você teria do mercado livre e provavelmente você vai cair num golpe. Então em resumo, a dica que eu te dou é, você pode até comprar de um vendedor novo, mas se você for comprar de um vendedor novo, sempre pague pelo mercado pago pra você ficar protegido pelo programa de proteção ao comprador do mercado livre. O outro detalhe, a outra dica que eu queria te dar é o seguinte, quando você for fazer suas pesquisas no mercado livre, você vai perceber que tem muitos vendedores que na verdade são lojas de informática. São pessoas que compram lotes de notebooks usados e muitas vezes revendem. Eu não indico muito você negociar com essas lojas. Por quê? Porque a chance de você fazer um excelente negócio é menor. Porque o lojista, ele tem a margem dele ali e ele não vai baixar muito o preço. Então sua margem de negociação, ela é um pouco pequena com esses caras. Você pode até conseguir uma negociação boa, mas normalmente você vai conseguir bons negócios quando você acha um vendedor particular. Então quando você acha alguém que tem aquela máquina, que tá precisando vender e tal, normalmente a sua margem de negociação é melhor. Dica número 3. Qual notebook procurar? Eu vou ser bem sincero contigo, o mercado de usados é o mundo. Se você não souber o que você vai procurar no mercado de notebooks usados, você vai ficar perdido na infinidade de opções. Porque, ora, se nos novos já tem milhares de opções, imagina nos usados, que tem notebook de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8, 10, 12 anos de uso. Tem de tudo. Então tem notebook gamer, tem notebook pra trabalho, tem corporativo. Tem de todo jeito que você imaginar. Então é bem importante quando você for fazer sua busca que você já tenha mais ou menos alguns modelos em mente pra você ser mais efetivo. Uma dica que eu te dou, e esse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre eles, são os notebooks corporativos. Por que eu só prefiro comprar notebook corporativo usado? Simples. Porque o notebook corporativo é feito pra durar. Pra quem não sabe, o notebook corporativo é um notebook que as grandes marcas, o HP Lenovo, elas fazem focado no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, pra vender pra escritórios, pra grandes empresas. Quais são as principais diferenças dessas máquinas, pras máquinas que a gente acha no varejo? Na Americanas, Submarino, Amazon, etc. A grande diferença, a principal diferença, tá relacionada à carcaça primeiro. A carcaça dos notebooks corporativos é uma carcaça reforçada, normalmente é de metal, alumínio, alguma coisa assim. Os notebooks corporativos, eles passam numa série de testes militares. Então a grande maioria suporta poeira, calor, frio, neve, queda, toção, líquido, derramamento de líquido no teclado. Então eles realmente são máquinas que são feitas pra durar e extremamente robustas e resistentes. Então se você tá comprando um notebook semi-novo corporativo, a chance de você pegar uma máquina em bom estado, ela é muito maior do que se você pegar um notebook com a carcaça toda de plástico. É por isso que eu te indico, se você for partir pra esse mundo dos notebooks usados, de você focar nesses modelos corporativos. Porque você deve conseguir pegar uma máquina muito boa, em excelente estado e às vezes até com alguns anos de uso já. Um outro detalhe também, uma característica dos notebooks corporativos é que a manutenção deles é extremamente fácil. Porque como eles são feitos pra vender em grandes lotes, imagina uma empresa que tem mil, duas mil, três mil máquinas. O departamento de TI precisa que a manutenção dessas máquinas seja extremamente simples. Então normalmente no notebook desse corporativo você vai tirar quatro parafusos da carcaça dele e você já vai ter acesso a todos os componentes. Memória, DIS, cooler, armazenamento, SSD, HD e você pode fazer a manutenção de uma forma muito simples. Então essa é outra característica dessas máquinas corporativas. E uma terceira característica também dessas máquinas corporativas é a questão de segurança. Então algumas vão vir com leitor de digitais, outras vão vir com uma característica chamada V-Pro no processador, que é uma funcionalidade para facilitar o gerenciamento das áreas de TI das empresas. Para quem é usuário final não vai influenciar muito, mas enfim, são alguns detalhes, algumas características que essas máquinas têm que diferem ela das máquinas normais que a gente vê no varejo. Então assim, resumo da ópera para você entender. Sabe aqueles carros usados, todo mundo quer comprar porque são carros que têm a fama de serem duráveis? Por exemplo, muita gente fala que os carros da Toyota são duráveis. Então teoricamente, Toyota e Honda. Então teoricamente é melhor você comprar os carros japoneses usados, porque o carro vai ter um risco menor de estar detonado. Com os notebooks é a mesma coisa. Se você correr atrás de notebooks usados corporativos, que eu vou te mostrar aqui mais ou menos as marcas para você pesquisar, a chance de você pegar notebooks em excelente estado vai ser maior. Então é por isso que eu te indico ter um certo foco nesse segmento. Dica número 4. Quais modelos olhar e de quais marcas? De cara, eu te indico que você foca em 3 marcas. Dell, HP e Lenovo. Essas 3 marcas são as maiores fabricantes mundiais de notebooks. A gente está falando de mundo. E quando a gente fala de segmento corporativo, elas são as 3 maiores de longe. No caso da Dell, a linha corporativa dela é a linha Latitude. No caso da Lenovo, a linha corporativa dela é a linha ThinkPad. No caso da HP, ela tem 2 linhas corporativas principais. A ProBook e a EliteBook. Então você deve focar as suas buscas nessas linhas corporativas desses 3 fabricantes. O terceiro filtro que você tem que fazer é relacionado aos modelos de cada marca que você vai pesquisar. Vamos começar com a linha Lenovo ThinkPad. O que eu te indico olhar? Na linha ThinkPad, eu te indico olhar a linha T, T450, T460, T470, T480 e a linha X. X250, X260, X270, X280. Cada X alguma coisa e T alguma coisa desse que eu estou te falando é um modelo de notebook. No caso da linha ThinkPad, você vai me perguntar, cara, qual é a diferença da linha T para a linha X? É a questão da portabilidade, do tamanho. A linha T é uma linha de 14 polegadas e ele é feito para você que vai precisar trabalhar no escritório e não precisa viajar muito. A tela dele para mim é ideal, a tela de 14 é uma tela com tamanho nem muito grande, nem muito pequena e é um notebook, assim, muito bom, robusto, dura demais. Então qualquer notebook desses da linha T que você pegar, se ele estiver em bom estado, é um excelente notebook e vai durar por muitos anos. A segunda linha que eu te indiquei é a linha X, X260, X270, X280. Essa linha X da ThinkPad é uma linha mais pensada em portabilidade. Então a tela dele é uma tela de 12,5. Ele é um notebookzinho menor e ele foi pensado para as pessoas que precisam trabalhar viajando. Então ele cabe mais fácil dentro de uma mochila, dentro de uma pasta e ele é um pouco mais portátil que o notebook da linha T. Então se você se desloca muito com o seu notebook, o notebook da linha X é um modelo bem interessante. E em relação a esses números, T450, o que que quer dizer isso? Quer dizer que o 5 do 450 quer dizer que esse notebook, ele tem o processador Intel da 5ª geração. O T460 quer dizer que o processador Intel que tem nele é da 6ª geração. O T470 é da 7ª geração e assim por diante. Então o que que eu te indico? Eu te indico a não ir muito antes do T450. Por quê? Porque se você pegar o T450, ele é uma máquina de 2015. Ele é um notebook que foi lançado em 2015. Então pra 2021 a gente tem um notebook aí de 6 anos de uso. Você pode achar e você vai achar ainda T450, X250 em excelente estado. Só que quando você vai pesquisando notebooks antes deles, T430, T420, são máquinas mais antigas e a chance de você precisar trocar componentes nela é muito mais alta. Então se você conseguir comprar notebooks de linhas do ano de 2015, 2016 pra frente, eu até te indico e a chance de você pegar uma máquina já que você não precisa fazer nada é maior. Talvez você vai precisar trocar uma bateria só e olhe lá. Então essa é outra dica interessante. Por mais que essas máquinas corporativas sejam robustas, sejam boas e tal, tenta não pegar máquinas muito antigas. Primeiro por essa questão que eu te falei dos componentes serem antigos e obviamente estarem sujeitos a você precisar fazer um upgrade. E segundo, porque quanto mais antiga é a máquina, as portas delas são mais antigas. Aí de repente não tem uma porta que você precisa atuar, você tem que comprar adaptador, é mais difícil de achar peça de reposição. Então é aquela coisa, quanto mais antigo, mais trabalho talvez essa máquina pode te dar. Já da linha HP ProBook, a nomenclatura é um pouquinho diferente e um pouquinho mais complicada que da linha ThinkPad. No caso do HP ProBook, eu te indico a olhar os modelos 440. São máquinas boas, eu já tive contato com algumas, já usei um 440 por bastante tempo. Tive clientes também que utilizaram essa linha 440 durante anos sem problema nenhum. E essa linha 440 eu te indico a olhar a partir da geração 2. Porque no caso do HP ProBook, ele é geração. Você vai ter o 440 geração 1, 440 geração 2 e por aí em diante. Então a partir da geração 2 é o que eu te indico a procurar, que é mais ou menos também nessa linha aí de 2015, 2016 pra frente. E aí só uma curiosidade, hoje essa linha ProBook, ela já tá na geração 7. O que é que muda de uma geração pra outra? Olha, principalmente o processador Intel, processador G2 por exemplo, era a quinta geração do processador Intel. E aí quando a Intel vai lançando novos processadores, os fabricantes eles vão atualizando as máquinas, né? Os processadores das máquinas e lançando gerações, máquinas mais novas. Além dos processadores, essas máquinas também vêm com portas diferentes, né? Então essas, por exemplo, a geração 5, a 6 e a 7 da HP, da ProBook, da EliteBook, ela já vem com porta USB-C, Thunderbolt, que se você for pegar máquinas antigas, já não tem. Então vai mudar basicamente isso, muda a questão de tecnologias, as máquinas mais antigas eram DDR3, aí depois vai pra memória DDR4, enfim. Atualizações algumas vezes até bem sutis. A outra linha da HP que eu te indico a procurar é a linha EliteBook, que é a linha de topo da HP, a melhor linha que tem das máquinas corporativas da HP, uma das melhores. E eu te indico a olhar o modelo 820, 830 e 840, a partir da geração 3. A geração 3 desses EliteBooks são máquinas de 2015 e hoje eles já estão na geração 8. Eu uso hoje um EliteBook, o meu é um 830 geração 5 e o meu notebook tá perfeito ainda, ele deu zero problemas até hoje, pra você ter uma ideia, né? Então a geração 3 é de 2015, a geração 5 eu acredito que seja de 2018, a gente já tá na geração 8, né? Que é de 2021, então eu tô com a máquina hoje na mão que já tem aí uns 3, 4 anos de lançamento. Eu uso ela todo dia e assim, tá perfeito. Então é uma linha realmente que você dificilmente teria problemas, essa linha EliteBook, a linha ThinkPad e a linha Latitude. E bom, pra finalizar, quando a gente fala de Dell, eu te indico a linha Latitude. Quais modelos eu te indico a olhar da linha Dell Latitude? Vamos lá. Modelos Latitude 5, 470, 7, 470, 5, 480, 7, 480, 5, 490 e 7, 490. Na Dell, a diferença dessas linhas que começam com 5 e das linhas que começam com 7 é em relação às características da máquina. A linha 5 é uma linha intermediária e a linha 7 é uma linha high-end, é como se fosse o ProBook e o EliteBook da HP. Já esse numerozinho 7, 8, 9 é relacionado, como você pode imaginar, às gerações dos processadores Intel. Você pegar a máquina 7470 é a sétima geração do processador Intel. Você pegar a máquina 7490 é a nona geração do processador Intel e por aí vai. Conclusão de tudo isso que eu te falei. Como você vai ver quando você fizer suas pesquisas, você vai achar modelos de notebooks corporativos usados, às vezes no preço de um notebook de entrada novo ou até mais em conta. Então, é uma possibilidade que você tem de comprar uma máquina melhor, com mais características, com mais durabilidade, pelo preço que você pagaria, talvez, numa máquina nova. Então, pode ser que você consiga fazer um bom negócio nesse mercado de notebooks usados. Só que eu não posso deixar de te falar que esse mercado de notebooks usados é um mercado que você tem que tomar muito cuidado. Se você não está seguro, se você não sabe o que está fazendo, se você não sabe fazer upgrade na máquina, se você não sabe testar a máquina quando você receber, se você realmente não tem muita segurança no que está fazendo, eu não te indico a comprar um notebook usado. Eu te indico a ir realmente para um notebook novo. Por quê? Porque você vai ter garantia, você vai ter a loja que te vendeu, nota fiscal, você tem um monte de coisa para você acionar o suporte quando é necessário. No mercado de usados, talvez você precise fazer um reparo, talvez você precise fazer um upgrade, talvez quando a máquina chegar alguma coisa não era como você viu nas fotos, Talvez você leve um golpe, pode acontecer. Já aconteceu, por exemplo, comigo de comprar uma máquina ThinkPad, que a BIOS dele veio com uma senha, por exemplo. Uma senha que provavelmente era uma máquina furtada ou alguma coisa do tipo. E veio com essa BIOS com senha travada e o vendedor não me falou. E aí depois eu tive que devolver e aí o Mercado Livre devolveu meu dinheiro, mas demorou um bom tempo. Então, esse tipo de situação, para quem fica comprando máquina usada, acontece. Então, é o que eu estou te falando, é um mercado interessante, é um mercado bom, que você consegue fazer bons negócios, mas você precisa saber o que está fazendo. Então, se você não estiver seguro, eu não te indico a você se aventurar nesse mercado de usados. Agora, se você avaliou os riscos, se você sabe o que está fazendo, se você achou um vendedor que te passou confiança, se você está usando o programa de proteção ao comprador do Mercado Livre, se você viu as fotos, tirou suas dúvidas no anúncio, achou um preço bom em um notebook usado, vá em frente, aí eu acho que faz sentido sim e você pode fazer um excelente negócio, beleza? Então, era isso que eu tinha para te falar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de notebooks novos, porque se você realmente não tiver a segurança necessária para comprar usado, tem alguns links aqui de notebooks novos que você pode avaliar, que eu já falei, inclusive, em outros vídeos, já indiquei, beleza? Eu não vou deixar links aqui específicos de máquinas usadas, porque eu teria que ir no Mercado Livre e ficar catando um e outro, e assim, tem diversas e diversas opções. Isso aí vai ser realmente uma pesquisa que você vai ter que fazer se você realmente quiser partir para esse mundo aí, beleza? Então é isso que eu tinha para te falar, obrigado, um grande abraço e até a próxima.